E aí, lá é o 3344, usina agroalha. Brasileiro Bahia, dá pressãozinha aí, cana picada. Boca menino, abutou esse negócio, senão não vai, né? Dá pressão, bota aí os reboquinhos. E aí, vai subindo ali. Tá lagazinho, mas ele tá aí, olha o tamanho, olha, da criança. Seis reboques pequenos e quatro grandes, trocados. Aí, olha, vai desembora. Tá. 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 Tá.